Vai, 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 moleque! Salve, família, como é que cês tão? X-Ski dele! Por que Reflades na caixa? Isso é mais por conta do burst e por conta da passiva, né, velho? Faz live em dias aleatórios ou tem dia? Aleatório. Tá estreitado com o Dinkedo ainda? Nunca treitei com o Dinkedo, irmão. Ensina a jogar de Z e na humilde, mas eu tô aprendendo ainda. Meu Z é pai, ó. Chitã, qual o melhor D-Carry pro low elo tipo gol de um platinão? Qual que é, gás? Fala pra mim. O cara do chat aí sabe bem. Lucian? Os caras tão ligados que é Lucian, família. E os caras tão ligados que é Lucian. Por que Calice tá tão forte? O draft dela é muito bom por conta do flex. E o herói é muito bom de fightando e objetivo também, velho. Então eu acredito que o herói tá forte por conta disso, mano. Batman gameplay de Caitlyn? Puta, mano, cê é louco. Caitlyn é pai, né? Que jogou agora? Tá pra jogar de Calice tinha, hein, mano? A cara jogou Blitz. Vem na Amalds. Tchitã, me dá uma conta low level com todos os champs. Onde tá o Papai Noel, viado? Por que sai super tão forte por conta do All-In? Eu não acho ele tão forte, eu acho ele playable. Porque Exaust não riu, porque tem muito herói que me bursta lá. Então se eu for de riu, eu vou tomar e-cat de qualquer jeito. Não, Exaust eu tenho chance ainda de trocar com o Carlos, pelo menos. Qual o seu signo, Tchitã? Câncer, mas não tem nada a ver comigo, porra. Foi difícil seus pais aceitaram ser pro player de LOL? Então, mano, minha mãe bateu mais no pé e meu pai não, tá ligado? Porque meu pai sempre acompanhou, meu pai jogava comigo, meu pai patinou, inclusive. E aí, véi, tipo... Não teve muito disso, tá ligado? Com a minha mãe, ela falou... Quê? Cê não terminou seu estudo ainda? Ei, fudendo que cê vai. Menina é novo ainda, meu filho único. Cê é doido, bateu no pé pra caralho. Ela olhou lá na cozinha, levantou a sobrancelha. É o quê, Alexandrinho? É o exaustio, velho. É o exaustio, velho. Hum, nice. Bronca, bronca, bronca. Nossa, vai no quezinho, vai no quezinho, vai no quezinho, vai no quezinho, vai no quezinho. Ah, mas eu vou treinar com tudo. Chega aqui. Ah, me respeita um pouco aí, vai. Fica de boa, moleque. Ele tem W. Errei meu cooldown. Torre me irritou, velho. Como? Em W? Vai matar e vai morrer. Ah, bate, bate, bate. Cê ganha. Quezinho? Pisa. Ah, close. Hum, dragon nosso. O cara foi no top. Vem daí, vai. Ela não pode bater. Não pode bater na wave, não. Aparece aqui. Ah, então. Eu sou louco. Que isso, que isso, que isso, que isso. Não, eu sou louco. Eu tô louco. É, exaustio pra caro, caso ela venha. Não, pega o furacão e vem. Pega o furacão e vem, só. Pega o... Isso, isso, isso. Só vem. Toma um exaustio. Nem foi o meu ainda. Relaxa, joga aí, ó. Se vai. Vou pincar aqui pra cortar a rotação deles, guys. Se ele vier a gente enfrentar, eu vou, tipo, atrair só, cortar a rotação. Ó, provavelmente eles vão querer contestar, só que o Herod já tá sendo feito, então é só recuar. Criei pressão no mapa. Eu não mostro o meu secoladinho aqui, não. Eu tô louco. Eu tô louco. Tá, sei. Dei dano. O cara pegou o Herod no top. Elisa tá bot side. Então, o que eu preciso fazer agora, guys? Como a Elisa tá bot side, eu preciso jogar um pouco recuado. Meu site é um pouco secolado. Eu tô louco. Vocês viram, né? Matamos no top. Tamo ganhando do outro lado o mapa. Respeito o outro. Olha lá. Tá aqui, Elan. Certeza. Olha o vagabundo jogando diferente aqui agora. Do nada. Os caras começaram a agressivar. Do nada. Olha lá, ó. Eu não tô louco. É isso. Você volta agora? Os caras tão sem cooldown e você volta, seu piranha. Os caras tão sem cooldown e você volta. Tá ligado que ia morrer os três, né, guys? Isso que é foda. Minha nossa senhora. Ô, Zoe. Porra essa. Quero mais tranquilidade pra minha família. Sou sonhador de zílio. Mano, alguém sabe que o Jumeca Lissa não hitou no primeiro hit? Vocês viram? Ô, clipe aí, sem maldade. E aí? Oxi. Você viu o meu boneco andando no patinete agora? Ó, vai ter o Neve vindo aqui. Sumiu todo mundo do mapa. Dá uma recordinha aí pro meu time pra fazer um drama. Ah, safe. Eu posso trair. Não. Eu não tô louco. Eu não tô louco. Por quê? Que eu estou tancando. É, o Riot tá cheio de surpresinha, né, rapaziada? Tão vendo? Acho que tancou por conta do dano mágico do seu W. Mas eu nem irritei. Sem flash agora, né, seu vagabundo? Cara, que Herald cagado foi esse, velho? A Kali só não me deu e-cad, guys, porque eu exautei ela, tá? Imagina se eu não tivesse exauste. Kaliça Letalites do Earth é viável nessa low kill? Eu nunca vi Kaliça Letalites no Earth. Se fizeram, eu tô desatualizado. Mano, por que que ela não... Fica na frente, foi na frente, foi na frente, foi na frente. Fala muito, gente. GG. GG.